Olá, tudo bem? Eu sou Evânia Jacobino, eu sou bailarina, sou atriz e sou terapeuta holística. E eu gostaria de dividir com você hoje, mulher, um pouco da minha experiência dançada. E hoje eu gostaria de apresentar, em especial, para o nosso corpo, a dança do ventre. A dança do ventre é uma arte muito antiga, existem muitos mistérios sobre ela, não sabemos exatamente onde nasceu, porque cada um puxa para o seu lado, enfim. O que é importante para nós sabermos é que é uma dança muito antiga e muito bem estruturada para o corpo feminino. Porque ela é muito articulada ou desarticulada. E quando eu falo desses movimentos, a ideia é relaxar cada articulação e todo o entroncamento nervoso, muscular, sobreposto que estão ali, que com o passar dos dias, dos anos, de tudo que nós vamos passando, né? De tensões, preocupações, pré-ocupações, tristezas ao longo do nosso dia a dia, da nossa vida, a gente vai retendo essas informações em nossos músculos, em nossos órgãos. E a dança do ventre, essa arte sagrada, essa arte dançada, feminina, elegante, leve, bela e forte, ela vai nos ajudar exatamente isso, a liberar, a descongestionar essas tensões acumuladas nas articulações, nos entroncamentos. Eu faço esse processo respirando ao dançar, sentindo cada parte em tempos diferenciados do meu corpo. É claro que de início a gente vai falar, ah, a dança do ventre é da barriga, é mito. Ah, a dança do ventre é difícil ou é muito fácil. Depende do processo e do momento que você está para perceber o teu corpo. Porque tudo é treino, né? Tudo na nossa vida é treino. A gente tem que fazer repetidamente para a gente ir conhecendo aquele processo para desenvolver. E a dança, especificamente a dança do ventre, mais ainda. Porque quando eu faço um movimento que é simples, ó, um simples não sei. Ah, não sei. Não é uma referência que a gente já tem a vida inteira? Ah, no céu, não estou nem aí, ó, não vi, não é? Quando eu começo a entender esse simples movimento, que eu solto o peso dos meus ombros, que eu libero, que eu posso relaxar, deixar que o mundo que está nas minhas costas se dilua. E isso já promove a dança e a cura. Se eu colocar isso em uma variável rítmica, ela vai ser a minha arte dançada, curando todo o meu sistema. E pouco a pouco eu vou deixando escorregar para outras partes de mim. Parece complicado, né? Mas não é não. A gente já vai fazer eles desmembradinhos, você já vai começar a entender o processo. Então, ó, já começamos pelo ombro, certo? Ó, o ombro respira, libera a tensão. Você vai fazer isso várias vezes no seu treino. Uma parte. Segunda parte, peito, tronco. Eu vou subir, eu vou elevar. Eu estou muito feliz hoje, já estou animadona hoje. Ai, que preguicinha, eu não vou em lugar nenhum. Inspirou, soltou. Você percebeu que as vértebras dorsais, elas abrem bastante, ó? Abre frente, fechou atrás. Fecha, abre atrás, fechou frente. Promovo esse movimento, massageio meu pulmão, esôfago e coração. Inspiro e solto. Inspiro e solto. Se eu colocar no ritmo, ó, na música, isso já sai uma dança. Tcha, tcha, tchu, tchu. Barriga. Quando eu puxo toda essa musculatura, eu massageio todos os meus órgãos. Ógãos reprodutores, escritores, digestivos. Então, puxo. Puxo. Libera o ar, ó. E isso traz bastante tônus. Por isso que a dança do ventre não dá barriga. Então, a ilusão que vai dar barriguinha na gente é quando a gente tem uma alimentação desequilibrada. Eu prefiro as coisas mais desrelatadas, mais industrializadas e meu corpo vai ficando sobrecarregado, né? A dança do ventre vai ajudar a jogar toxina pra fora. Então, observa a sua alimentação, a quantidade de água que você toma. Faz a dança do ventre pra ir massageando e jogando as toxinas pra fora. Toxinas físicas, toxinas psicoemocionais. A barriguinha murcha e amassa lá dentro. A gente ainda não vai ondular, tá? Não é, mas lá pra frente a gente chega nisso, ok? Ok. Relaxa junto os dois pés, deixa os pés na direção da bacia. Relaxa, sente a bacia ilíaca. Ó, libera a tensão. Solta os músculos, solta a lombar, relaxa a coxa, relaxa o ventre e deixa molinho, ó. Tchá, 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 tchú, tchú. Tudo molinho. Repete. E respirando e sentindo. Brasso. Nós vamos sentir que nós temos uma grande asa, ó. Inspira, solta o ar. Bate a asa grande, 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 longe, longe, longe de você. E descansa. Mais uma de quadril. Então, separa os pés. Eu vou transferir o peso pro pé direito, peso pro pé esquerdo. Vai pra direita, vai pra esquerda. E relaxa o joelho. Quando eu jogar meu peso pra direita, eu vou fazer tique com o bumbum, com a força do quadril, ó. Taque pra esquerda. Eu tô fazendo com a minha esquerda e você faz com a sua direita porque a gente vai tá em reflexo oposto, tá bom? É, com reflexo oposto. É, isso. Tique e taque. Joga fora, ó. Tique e taque. Tique e taque. Tique e taque. Duas vezes. Taque e taque. Tique e taque. Tique e taque. Aí eu quero brincar com ele, ó. Tique e taque. Tique e taque. Vou inverter pra esquerda. Ta, taque, tique. Ta, taque, tique. Tudo que a gente faz de um lado, a gente tem que fazer com a mesma quantidade do outro lado. Porque assim eu vou conseguir equilibrar os hemisférios do meu cérebro. Porque um lado é emocional, outro lado é racional. Emocional, racional. Eu sempre tenho que trabalhar essa troca pra que haja equilíbrio no meu corpo, tá bom? Sempre respirar, sentindo a fluidez das duas narinas pra oxigenar igualmente. Ok. Temos ombro, temos peito, barriguinha, quadris, mexendo o osso ilíaco como uma balança. E temos os times laterais. Ok. Pernoca juntas, pezinho frente. É uma meia ponta relativamente alta, tá bom? Pezinho, pezinho juntinho. Ó, o osso ilíaco. Pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo. Ó. Inspira, solta. Bate em cima, bate embaixo. Inspira, solta. Inspira, solta. Vamos trocar? Lembra da quantidade. Vamos lá. Inspira, solta. Amassa aqui, ó. Você vai sentir que deu uma amassadinha ali, que eu já promovi uma massagem aqui dentro. Inspira, solta. Inspira, solta. Inspira, solta. Inspira, solta. Ok. Os dois pés alternadamente. Frente, troca. Esquerda. Frente, troca. Direito. Frente, troca. Eu vou subir o ilíaco, ó. O meu grandão. Sobe o osso grandão. Junta. Osso, e. Joga pra frente. Joga pra cima. Joga, 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 joga. Muito bom. Você viu quantas oportunidades a gente tem? A dança do veículo vai ficar relativamente isso. O que vai ficando legal é que a medida que a gente vai repetindo ele, esses movimentos, a gente vai se sentindo mais alegre, mais liberta, mais feliz. Porque começa a desdobrar as mangueiras, as mangueiras que estão congestionadas, as mangueiras psicoemocionais, as mangueiras energéticas, as tensões, elas vão se desdobrando e começa a fluir. É muito importante que eu tenha esse contato com a terra e que eu tenha esse contato com o céu. Com a vida, com sentimentos e emoções. Então eu vou, essa coisa que é forte, que é forte, eu vou trazer, mantenho isso porque é a minha estrutura de vida, né? Eu preciso dela pra gana de vida, mas eu vou trazer a poesia da minha vida aqui, ó. Certo? Quando eu danço, e aí pode ser qualquer música, aquela música que toca o seu coração, você vai deixar isso fluir, olha, imaginação. Até o dia que você tá nervosa, você vai fazer essa dança. O dia que você tá muito feliz, o dia que você tá apaixonado, o dia que você tá com aquela raiva, você sempre vai ajudar que essas emoções recirculem. Não fica parada pra não adoecer. E se a gente adoece, aí não é bacana, né? Então vamos lá. Deslocamento de pé. Use o seu pé direito, tá bom? Vem pra frente, ó. Pé direito pra frente, pé direito atrás. Frente, atrás. Transfere o peso, ó. Descansa frente, descansa trás. Inspira o frente e expira trás. Então esse movimento é o contratempo. 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 Ok. Vamos passar pro pé esquerdo. Vem pra frente esquerdo. Frente, atrás. Frente, atrás. Frente, atrás. E contratempo. Juntou. Toda vez que eu junto os pés, a gente pode chamar ele de ponto zero. Pra eu poder transferir o movimento do meu corpo para outros momentos. Os movimentos ondulatórios. A lateral do corpo, pensa que é aqui, né? Tem um ganchinho aqui, um ganchinho aqui. Eu vou fazer desenho oito no chão. Então, apresento a minha lateral pra um canto da parede, pro outro canto da parede. E vou desenhando um oito. Esse movimento significa o elemento terra. Se eu colocar ele de trás pra frente, ó. Eu vou trazer pra dentro o elemento água. Se eu puxar o osso pra cima, eu vou trabalhar dentro de mim o elemento ar. E se eu pôr pra fora, ó. O joelho tá sempre solto, percebe? Eu vou trabalhar dentro de mim o elemento fogo. Que parece chispas de fogo pra fora, né? Então, é bastante importante essas percepções. E repetir bastante. Porque à medida que eu repito, a nossa bacia, os músculos ficam todos grudando, apertando a gente aqui, né? E aí vai causando dores. Vai causando enrijecimento, né? Ai, que dor aqui. Ai, que dor acolá. Faz parte da nossa idade um pouquinho, né? À medida que a gente vai amadurecendo e seguindo a nossa vida. Mas, eu vou usando todos os recursos que a arte tem pra ajudar a dinamizar isso aí. E essa dança especificamente, ela nos traz isso. Então, olha, vamos tentar lembrar. Nós fizemos ombro, peito, barriga, braço. Chimes frente, alternadinho. Direita, chime pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Chimes laterais. Contra tempo. Outro. Contra tempo. E oitos. Oitos. Fizemos ele, né? E é muito gostoso. Eu preciso lembrar das mãos. Olha, as mãos. O dedo médio, ele fica pra frente. Aí, você vai fazer assim. Ai, que dor de cabeça. Só que não. É só um denguinho. As orientais, elas dançam com a mão mais reta. Mas, as ocidentais, agora todos absorveram isso, é esse dedinho lembrando um pouco do balé. Do balé clássico, a linha europeia de Deus. Então, eu vou fazer assim, olha. Ai, que dor de cabeça. E espera um pouquinho que eu já vou. Espera um pouquinho que eu já vou. E a mãozinha aqui, ó. Tic, tic, tac, tac. Quero fazer um denguinho? E, ó, eu tô sempre aberta pro lado do quadril que eu vou trabalhar. Vou trabalhar a esquerda, eu abro pra ele, ó. Tá, tá, tá. O outro. Tá, tá, tá. O outro. Tá, tá, tá. Ah, uma coisa importante, a vibração. Relaxa o joelho. Não muito, não precisa ficar muito dobrada, não, tá? É um... Só liberar a tensão. E eu vou relaxar toda a musculatura interna, abdômen, todos os órgãos. Olha, eu vou deixar vibrar. Eu vou ver se eu tenho tensão em algum lugar. Isso é extremamente importante, você fazer esse processo de reconhecimento. Se eu estiver fazendo assim, ó, ou mexendo em cima ou embaixo, assim, não. O músculo tem que ficar mole, solto. Porque quando eu tenho esse reflexo do amolecido, os músculos se soltando do osso, né? As vísceras, ó, tudo acomodadinha, mas relaxadas lá dentro. E eu descanso, quando eu tô fazendo isso, ó, eu posso brincar com as minhas asas e deixar o meu quadril voando. Isso. E brincar. À medida que vai repetindo, vai controlando. É uma questão de você ir fazendo, fazendo, fazendo mesmo. Repete, 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 repete. Cada dia um pedacinho. Faz 16 vezes no ombro, 16 vezes no tempo, no peito, 16 vezes de quadril, 16 vezes de deslocamento. Pra aquele que você tem mais dificuldade, vai repetindo. Até você começar a ligar um movimento um no outro. Por exemplo, você tá no quadril e passar pro ombro. Pro peito. No ombro e passar pro pé. No peito, brinca com o quadril e braço. Essa que é a brincadeira. Você ir pingando pra cá e joga pra lá e ir dançar, às vezes, dois, três ritmos em uma música só. Ou num oito tempo só. Eu vou soltar a música e vou dançar um pouquinho dos elementos que nós estudamos agora. Se você tem reflexo aqui. E se você quiser estudar comigo, bora lá! Vamos começar com a forma. Braço, olha a asa. Bem. Respirando. Barriguinho. Isso. Quadriste. Lembra da mão? Tchau. Tic-tic, ó. E o olho. Então, deus ouro, quadril. Vibrou. Pé. Braço. Olha o quadrilzinho, ó. Lembra? Fecha bem. Troca. Respira. Algo no olhinho. Não tenha pressa. O oito. O oito. O oito. Esse é o mais fácil. O primeiro movimento. A terra. Posso fazer bem. Com a perna de frente. Proc. Aí, ó. O ovo. Viu? A perna de frente. Você não me derra. Água. Olha. Encostei. Cabeça. Aqui mesmo. Vem. Vem. A perna de frente. Posso acelerar. Você quer respirar. O que é isso? 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 Se eu conseguir liberar a tensão do meu quadril suficiente, eu preciso pisar, pisar, pisar. Olha como a bacia, ele ajuda na tua pisada, consistente no chão do pé. Base. E posso torcer no corpo. Vai na esquerda, com o pé. Não esqueça os propósitos, os pontos. Você faz bastante vezes repetindo, depois você vai acostumar a ligar o movimento no outro. Ti. Ti. Trancinho o peso, ó. Já está liberado o pé, mas não está. Trancinho o peso, ó. Liberei. Foi. Ombro. Estou com o pézinho em frente. É nosso lugar. Uma balançada. Depois você vai caindo, vou. Fazendo ombro. Asa. E aí, você vai sentindo a liberdade de você encontrar os movimentos. A gente vai fazer. Bolinha. Alquimiza. Massageiro. Relax. Relax. Esconda a bola, né? Sim. A gente vai sentindo pra você sentir a força. eu espero que você treine bastante meu e-mail é evania.com pode mandar um e-mail tirar suas dúvidas, estou à sua disposição treine, fique em casa se cuide